Gente amante da lama, impira, 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 impira De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os verme pra chacina DJ! Aham! Aham! Quem quer ir de cima? Tá, nos perto rimar DJ! Aham! DJ! Aham! Aí, cê tá tranquilo? Chega e tu analisa Olha meu mano, hoje tudo no rosto espira Posso meu freestyle e minha rima ia queimar o brisa E seu freestyle é fraco e hoje não eterniza Cê entendeu? Meu freestyle é que te bate Olha seu meu mano e entende a situação Você botou a cara, mas hoje perdou o ataque Porque nessa batalha hoje é seu mero cuzão Cê entendeu? Olha só teu piavá Tenta no freestyle, mano, agora eu te amassar Olha meu freestyle e aqui eu não atimane Tu vai ganhar de mim, mas hoje eu não pago a bacana Cê tá entendeu? Meu freestyle, faço o fim Não faço a minha rima, não faço meu verso fluir Tranquilão Agora tenho tu e ti Parece um refugiado lá do Haiti Segunda batalha da noite Vem geral, 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 geral Você mandou o PH analisar, mas de longe eu já te vi o teu cabelo igual estofado de sofá Quando eu analiso, eu tenho competência Mocococó, meu cabelão, virou ponto de referência Quando eu analisar Eu não fumei, meu mano, eu não quero utilizar Mesmo assim, tá ligado? Eu sou potente Me chamou de cuzão A merda tá na minha frente Qual foi? Vigilinho? Tá ligado? Não é assim Vou chegar no sapatinho fazendo rima Até finim Falou eternizar Eterno é só Jesus Mas agora, meu mano, eu nem venho citar a cruz Mas agora Eu não sou modelo Eterno é só Jesus Eu acho que Judas tá dentro do teu cabelo Aê! Eu tô te amassando Sem fazer escoço, moço Tá ligado? Tô matando O vocabulário é amplo Se liga, tá ligado Vem comigo, meu mano Por isso eu tô somando Sabe por que você não me ganhando, mano? Mano, aqui o arbusto Cadê o Snipe americano? Mais 45 segundos, MCPH Cadê o Snipe americano? Vira de derrubar Uou, 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 uou Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Snipe americano Cadê o Bairão? Gabriel É uma boa aí, Gabriel, por favor Uma boa, consegue, por favor Se liga, Kirli Você sabe não é sapatão e nem sapatinho Fit do GTA Se ligar na parada Eu vou sair do carro Aqui é a barricada Muito difícil de passar aqui na rua Até porque a verdade é minha A verdade não é sua Você é muito fraco, mano Aqui no jogo Porque eu já debati antes Agora eu bato de novo Aqui é o paraíso, né? Eterno Anota no caderno Porque eu tô te apresentando o inferno É quatro olhos Tá ligado, mano? Não é zelo Então é oito olhos Quatro olhos no teu cabelo Quatro, quatro olhos é oito Se liga, é um ministaco Você é oito deitado Porque tem dois buracos Pela visão é oito Porque tu vira biscoito Fazendo improviso, mano Tu tá chapatão de bordo Tô barulando Uma saudade aqui do tanque Até porque eu jogo Esse merda do palanque Vem comigo, meu mano Na palinha Se eu te jogar do palco O nego fala Até churrasco de galinha Você apanha Qual foi o Slim? Nem me esforcei Mas hoje você vira piranha Oi? Que que é isso? Cuidado de me forte Tênis Slim Eu vou gerar assim, é Oi, 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 Oi Bata erê, Bata erê, Bata erê, Bata erê, Bata erê, Bata erê Falou que eu sou merda Na rima do que tá mostrando Você me entendeu? Freestyle é o meu mais justo Falou do meu caseiro O teu que não é um arbusto Olha o petroculo Meu verso Só na exceção Faça que a minha rima Não indaga Falou que o meu sofá Parece até o sofá E esse eu tô aparecendo Um colchão e uma bifada Você entendeu? Desbanquei ele nessa rima Falou que eu sou o Slim Que eu sou o merda Meu mano, meu moscu Olha só aí, meu mano Você é tosco O seu freestyle é assim Contra o lado Eu é emoto Você não entendeu a situação E agora eu te mato Meu mano, você é fraco Você vai ter tentado A meta rima E agora eu vou fazer Minha rima Se eu te meto Não é o paco Já tô tranquilo Olha só Queria gastar minha aparência E agora eu te mostro Uma entrega de idade Falou de cabelo Cabelo aqui em Varazina Falou tanto de cabelo E perda a criatividade Segunda batalha da noite Certo? PH vs Slim Slim vs PH Veja aquele barulhinho aí Jefim Que seu marco tá melhor que o meu Barulho quem gostou Da rima do freestyle Do MC Slim Barulho quem gostou Da rima do freestyle Do MC PH GOOOOO